Bom dia! Gostam do meu novo look? Teve-se a tratar ontem. Teve-se a tratar eu do pelo. À chapada. À lâmpada. Agora é de manhã. Dançando na lâmpada. É dois de manhã. Gostar uns dias mais, uns dias esquisitos aqui. Não! É assim, eu vou explicar. De manhã está sempre bom e sol. Porque estava sol até às dez da manhã. Só foi aqui! Não viste de sol a hora. Ah, eu vi. Não, desculpa, tens razão. Viste, senhora? Tentado sempre assim. Até às dez da manhã, vai aí desde as cinco e meia que amanhece, até às dez da manhã que está sol. Depois disso esqueçam. Sol depressa. Vai à vida. Caputo. Morreu. Depois talvez aperce um bocadinho a tarde. Só para enganar. Eu no outro dia estava a trabalhar. Choveu o dia todo. Quando eu parei de trabalhar. Sol. Assim que acabei de enfiar as coisas na casa outra vez. Choveu com a chuva. Comecei a trabalhar com a chuva. Mas aqui não. Aqui no estudo não teve melhorezinho. Mas como a gente já viu. E eu tive a ver fotos de Little Atom. E eu vi no Facebook no dia 9 de Julho. Teve um sol descomunal lá. Alguém pôs uma foto nesse dia e estava sol. Só foi por ter mesmo daquele dia. Se não sou como eu. Se calhar foi naquele minuto. Estava um sol brutal e estava tudo vestido ao verão. Mesmo. Eu pensei, bolas. Isso deve ser como Brighton tentar apanhar um dia de sol. Estou. Disse bem? É assim. É quando é um tubercosa. E outra coisa. Muito interessante. Para vocês não deve ser. O João tem falado todas as 60 noites. Todas. Ah uma saída para cá tem falado. Tem falado. Até que depois as vezes que a gente vê no Youtube ele fala. Não interessa a ninguém. Quem sabe. A minha mente ainda se mantém ativa. No outro dia até lhe descrevi uma oferta de emprego. Eu perguntei-lhe. Deve concorrer. Ele disse. Olha. Concorre. E ele assim. De olho aberto a olhar para mim. Até disto. E depois no dia seguinte. Disse-lhe. Não lembrava de nada. É. De olho aberto. Descrevi-lhe a oferta de trabalho. E tudo. E ele disse. Ah. Está bem. Olha. Concorre. Parece bem. Geralmente. E ontem comentou uma coisa que a gente vê no Youtube. Como é que aconteceu? Não estava com a cabeça. Não estava bem. Não estava bem. Simplesmente. Eu não desligo. Absorvo tudo. Vamos tentar mostrar o Tesco na perspectiva. Na perspectiva de cima. A parte de cima. Acho que não quer mostrar-vos. Porque aqui o Tesco, o Asda, a Lidl, a Lidl é que vem em Portugal. Tem tudo. Roupa, roupa para crianças, coisas para casa. Lá em casa há um ferro que é da marca Tesco. Eu acho bem real desse. É tipo uma marca branca que nós temos, certo? Nos nossos continentes. Mas caras, o continente tem a moda Alfa. Junto é uma coisa. Não sei. Tem. Tem. Tem um box para os orator médicos. Mas de casa não sei se tem um específico ou sei dentro. Mas aqui também... Mas eu acho que cá consome-se. Cá é assim, no Asda vê-se carros bons, certo? Basta com carros a comprar. Isso não interessa. Mas não interessa. Vai-se lá comprar. Mas duro mesmo. Um carro é bom à porta do Lidl. Nem do Audi. Não é para vocês a Lanchana. Lanchana. Carrão. Carrão. Mas eu sou metade da Lanchana. Obviamente vocês estão metade. Mas... Não é? Aqui não importa a qualidade do restaurante. Aqui não importa a qualidade do supermercado. Porque toda a gente lá vai. Nas casas importa. Porque supostamente Morrisons, Martin Spencers são mais caras. O Marks & Spencers é crise. O Marksons. O Morrisons acho que andou na linha de balas. Eu nunca lá fui. Eu quis que ir lá. Eu gostava de ir lá. Mas... Mas... É bom dizer. Por exemplo. Imaginem que vocês acabaram de chegar a Inglaterra. Acabaram agora mesmo de chegar. Bem, vocês precisam de economizar. Precisam de economizar dinheiro. Ácida. Ponto, eu acho que... Sempre... Não. Não, acho que... Ácida. Porque a pessoa com menos dinheiro, a pessoa com menos dinheiro consegue trazer bastantes coisas. E geralmente a qualidade não é... É assim tão mal. Não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Comimos até lá e não foi mal que trouxe a Morsal. Não. Porém, as pizzas que a gente fez naquela coisa que... Na semana passada que eu disse. As pizzas são pizzas. Mas eu não gosto daquele sabor que trouxeste. Depois a seguir. Depois a seguir. Tiasco. Depois a seguir. Morrison. Depois a seguir. Talvez... Não, tens muito mais. É assim. Sim, tens Wilco. Tens uma data deles. Sim. Não faltam aqueles que... A Cagentina não foi. 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 A Cagentina, sim. A Aldi, sim. A Lidl. Mas o que é curioso é que todo tipo estiveram de casa e é que isso não é preciso. Enquanto nós em Portugal temos só o Continente, Lidl, Aldi. Não. Tens os três grandes. Juro que mudou-se o Continente. Três grandes. Os três dos médios. Os três dos médios. Os três dos médios. Lidl. A Aldi eu acho que é muito mais abaixo. Tens depois o mini preço. Também tens muitos. Mas não se encontra tão facilmente. Aqui em todo... O que é que tens? Os locals. Os preços. Ainda nem existia o Aldi. Ainda nem existia o Aldi. Porque eles já tinham ido ao Aldi, não. Também. Cá também não... Cá não. Mas cá ainda não é fã. Não sou fã de Aldi. Não há coisa. A pessoa encontra coisas... Depende do tamanho de cada Aldi. Aqui se for um Aldi. Há série grande. Nós temos ali o Suns Bay Hotel. É muito pequeno. Sim. Mas a pessoa aqui encontra bagatelas em todo lado. Mudámos de ideias e vimos ao Next. Mudámos? Sim. Fizemos um desvio. Aliás, isto é para casa. Mas também tem vestiário e também tem o Costa. Café. Portanto, aqui tem tudo. Nesta Inglaterra há tudo. Nas Galpas há tudo. Aqui nas lojas há tudo. As áreas de serviço aqui são como mini centros comerciais. É a primeira vez que a gente vem aqui. Vocês querem ir ao supermercado? É uma área de serviço. Olha, eu acho que aqui até para decorar casas, repara, temos imensa escolha até dentro do texto. Porque há coisas para casa, não é? Aquelas coisas. E aqui também há mais para decorar. Portanto, aqui há soluções para além do IKEA. Parece-me muito bom. Nhiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, como é que vai? A gente não está a fazer o jantar, uuuh! Vejam só. Se nós não gravarmos mais nada, parece um peixe assim visto aqui. Parece que temos uma boca e um olhinho. Nós não gravámos mais nada, né? Não, não gravámos mais nada. E já estamos em casa. Outra coisa foi o que? O Next? Será a ser? Hoje o dia foi muito esquecido. Está a mau tempo, já está a chuva. Começa até aquele tempinho de inverno. Inverno, sim. Vá, um outono-inverno, para assim dizer. Aqui tem pouca luz. Já tenho que vir para aqui. Eu tive a ser dado a roupa e ele trata do jantarito. Parece um peixe. Estás a desbever-me um pouquinho e tal. Estou a saber se eu se calhar consumir qualquer coisa estranha. Estiveste a... É consumir algo estranho. Estás a rir? Não, uma erva ou assim. E pronto. E vamos despedir-nos? Não achas? Uma boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Dependentemente de quantos estão a ver. E até à próxima. Deixem a encomendar. A gente promete que um dia, quiçá, a gente vai para essa Inglaterra mais conhecer outras coisas. Até porque ainda temos que ir àqueles dos veados, que eu não fui. O BUSHIPARK! O BUSHIPARK! Precisando da minha fotinha de costas. E pronto. Se perdem, comentem. E... Deixem-me lá. Sim. E vemo-nos no próximo vídeo. Que esperamos que seja mais interessante. Próxima semana. Quiçá. Quiçá.